É meio difícil, eu errei um pouco nesses pés aí, tá? Pronto, aí eu já aceitei, vou pra outro lado, o outro lado, né, do Homem-Aranha, que aí ó, aí ó, ficou um ciclo meio... não ficou perfeito, mas depois é isso. Então é isso, então aí eu tô continuando, eu errei um pouquinho no tronco, eu não queria que ficasse tão fino, e vamos pra outra parte, né? Eu tô apagando aí a perna, e é só você ir fazendo isso aí, é bem difícil de fazer pra mim. E não se esquece, tá aí sempre uma imagem de referência, aí eu tô sempre fazendo. Aí já fiz algumas coisas adiantadas, pronto. Aí eu só fiz um meio braço adiantado, ajeitei a perna, e fomos indo fazendo calma, com calma, né, bem fácil, pra você fazer. Tá aqui com o desenho do meu lado, falando que ficou um resultado bem legal. Pronto, a mão, a mão aí eu deixei, eu fiz uma coisa errada, que foi o quê? O dedão, o dedão dela tá errado aí, mas eu ajeitei. Aí ó, já ajeitei, fiz o uniforme, mas eu não fiz do outro lado só pra mostrar, é assim ó. Tem essas partes, usando uma imagem de referência, eu, que eu vou botar aí no lado, os dedos agora, que tem esses negócios aí. E, praticamente tá pronto, tá? É só fazer a aranha, e as listras, né? As teias que tem no uniforme dele, tá? Depois de quinta. Pronto, as teias do rosto. As teias eu não gostei muito do que eu fiz, porque fiz muito grosso. E, é isso, né? Atrás você pode botar alguma coisa, eu acho que eu vou botar, eu vou botar uma teia de aranha lá, e vamos por aranha, né? As peças dela são brancas, por isso que eu não pintei, tá? Você pode botar qualquer coisa aí, atrás. No caso aí, vocês viram que eu botei uma teia, né? Pronto. Aí, fazer a outra parte. Os pés, os pés tem essa parte aí em cima. Eu já fiz do outro lado ali, ó. Tá bem? E aí, aí você vai indo sempre pegando a imagem de referência. E, aí ó. Agora é só pintar. Pronto, pintar. Viu como foi rápido? Tá, vamos nessa, né? Aí tá pronto, né? O que a gente vai fazer, o que eu fiz, né? Foi, pintei com o lepe de cor, tá tudo pronto. E, agora, é só fazer uma coisa atrás. Que, no caso, foi essa teia.